MÚSICA 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 Acabou de subir o irmão dele, vai começar a cantar também Mas consegue subir lá de lá? Você não consegue não, rapaz E assim que eles são, gente E a irmã dele está quase botando Acho que já está botando na verdade Só que eu não achei onde que é o ninho ainda Alguma coisa parou por aí O que é Angola? Passou algum gavão voando Fica nessa agitação assim, gente Alguma coisa passou voando Ó, vamos fazer o seguinte Para a gente poder soltar as codorninhas Por enquanto ali no viveirinho, gente Junto com as outras Eu vou ter que pegar mais pode ser que a gente vai aproveitar pra dar uma limpada no viverinho delas ali que tá bem sujo, tá bom gente? E a gente já faz a soltura e aonde que tá a gaiolinha dessas daqui, pra eu saber que elas estão essas maiores velhinhas eu vou pegar aquelas mais novinhas e passar pra gaiolinha depois pra elas irem aclimatizando mesmo beleza pessoal? Aí tem que mostrar alguns pintinhos que nasceram também e tudo mais, atualização mas o principal é de codorninhas, beleza? Vou pegar um saco, a gente desce lá nos aquáticos, joga um pouco de milho pra eles e pega a maravalha, beleza? Vambora! Gente, o tempo tá mudando muito rápido nessa estação do ano já tá com umas nuvens de chuva eu acho que vai acabar chovendo ainda eu tenho que correr lá pra poder pegar um pouco de maravalha antes que chova, que daí chove, molha aí fica horrível pra poder trabalhar com ela e até é ruim porque fica muito úmido demais aí favorece o aparecimento de fungos que pode ser prejudicial pra nossas codorninhas. Então vamos correndo lá, vou passar aqui primeiro na galinha das mangas, pra levar um pouco de milho pra elas, depois a gente já desce lá embaixo lá, tá? As vacas não tão no pasto de cá viu gente? Não vou conseguir mostrar pra vocês elas hoje. Elas tão no outro pasto lá de final de semana que elas ficaram só que a gente prolongou até hoje ainda então hoje elas voltam. Então eu não vou conseguir gravar as vacas pra vocês hoje não. Ó, a gente já chega aqui já tá chuvascando já, mas dá pra pegar um pouco de maravalha ainda tô escutando eles aí, vem trouxe milho vem, rubuzinho hum, milho que delícia tá faltando uma... ah, tá ali ó gente, essa galinha aqui tá trocando de pena olha, tá tudo despenadinho, mas trocando de pena acho que... eu fiquei tão preocupado naquele vídeo que eu tava gravando pra vocês lá que é... tá achando bastante pena, mas acho que ela tá na muda de pena é isso mesmo. Continua eles aqui na turminha deles normal, tá? Todos vivos tão bem ágeis. Gente, foi engraçado que eu passei aqui na... ontem de tarde e... e elas estavam aqui de novo, sabe? É... não tá comendo milho, tá comendo alguma coisa não sei. E aí o que acontece? O lobo, ele vem correndo, né? Que nem eu falei pra vocês ele vem na alegria. E elas assustaram de novo com o lobo, né? Acho que deu de topo, né? Elas... foi em cima daquela árvore seca lá em cima, ó, gente foi muito da hora demais, entendeu? É... o rubuzinho não foi tão longe, entendeu? Essa galinha branca, aquela mexida polonesa, aquela ali foram... zarpou, né? Esse daqui pulou em cima do pé de café ali, pessoal mas foi muito legal. Tá, vamos ver, será que eu tenho que tratar de suas irmãs ainda e pegar a maravalha antes que chova. Já tá chuviscando, tá? Tchau pra vocês aí. Ó, chegando aqui, gente uns franguinhos d'água. Filhotinho aqui traz. E aqui é o pai ou a mãe, não sei. Filhotinho já tá grande, né? E por fim sobrou só um mesmo, pessoal de ação. Olha, estão com fome? Trouxe milho pra vocês. Parou de chuviscar, gente. Ainda bem. Nesse meio período Opa, tudo bom? Eita tamo brigando, hein? Deixa eu ver aqui um milho pra vocês. Vocês estão com fome, não tá não? Uou! Aqui, vamos comer tá faltando ainda os irmãos metralha Ah! Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó Vocês falaram assim, Guto, tinha ninho sim de baixo aqui. Eu esqueci de falar pra vocês, mas não tem não, gente Tem de aranha aqui, pra vocês terem noção aqui não tá entrando nada, ó. Tem de aranha Deixa eu colocar vocês lá dentro pra vocês verem que não tem ninho aqui, não tem nem ovo, ó Nossa, que canseiro, gente, véi Olha só, eles não tem cobre primeiro, né, pessoal? Olha só Tá conseguindo ver alguma coisa? Tem ovo, não tem nada, gente Tá vazio, vazio, vazio Eu voltei aqui depois daquele dia pra confirmar pra vocês e não tinha Tá bom? Então, por enquanto as patas aqui não estão botando. Ah lá, vem vindo os irmãos metralhas Ah, veio um galhinho junto hoje. Esse galhinho fazia tempo que tava sumido, gente Ó, as aves tão combinando ali na frente, tá? Eu vou catar esse pó de serra aqui, gente, só que ele tá molhado ainda Mas não tem problema, a gente tem que catar mais por cima Pra mim é só pras codorninha mesmo, viu, gente E acho que tá melhor pra pegar Deixa eu ver Tentar pegar uma parte mais seca aqui É só um pouquinho, gente, que o giro delas não é tão grande assim, ó Aí dá pra gente colocar bastante Aqui o pessoal tá aproveitando que o eucalipto já caiu, né Pra poder tirar esses moironizinhos aqui, gente Uh, gente, catei aqui um pouco de maravala É só um pouquinho, pessoal Porque eu já tenho juntado um tanto ali no paiá guardado Pros outros bichos Era só pra pegar pra escodorninha que eu não tinha separado, tá? É, vamos agora subir lá pra arriba Pra poder colocar no viverinho dela Só que a gente eu vou dar um pouquinho de milho pros patos aqui de novo Ó, pessoal, coloquei mais um pouquinho de milho pra elas aqui Pelas ir comendo, porque elas tão varadas de fome pelo jeito, né Tão meio preguiçosas Acho que o sol tá muito quente demais Eles não quer ficar saindo pra procurar comida na água, né? Essas danadinhas Então tá, vamos subir lá agora pra gente continuar arrumando o vivero das codorninha lá, pessoal Ó, já tô aqui em cima já Ó, Valentino Já tô aqui já A gente vai começar limpando o primeiro viverinho Vou mostrar pra vocês, pessoal, a sujeira que tá lá, gente Ó, as galatas cantando, gente Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá A situação tá crítica Olha só a sujeira que tá aqui, gente Precisa tirar toda essa sujeira aqui Colocar uma maravala novinha pra elas aqui, tá bom? Coletar os ovinhos que tem aqui E... E é isso, então, o que a gente tem que fazer Vou começar pela de cima e depois de baixo Ó, fiz a sexagem errada Isso aqui era pra ser pênia, ser o macho Desiricórdia, ó É um blue face isso daqui Então eu preciso tirar ele daqui também, viu, gente Pra começar a dar briga, viu Que logo vai começar a dar briga com o milk Porque o milk ele é super de boa Ele não é territorialista Aí por isso os outros pegam a vantagem e batem nele Tá bom? É... Aí lavanda, gente A gente só tem uma lavanda Que é aquela que veio pra cá a partir Depois eu mostro pra vocês melhor, tá? Vou dar uma limpada aqui agora Então antes da gente começar a limpar Vamos pegar aqui os ovinhos, tá? Pra não quebrar Quando a gente for manusear aqui Vamos ver quantos que vai ter mais de cima Dois Tem mais um aqui Três Vamos ver se tem mais pro lado de lá, gente Pera aí Três Aqui tem mais Quatro Cinco E seis 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 ovinhos na parte de cima, pessoal Agora vamos ver aqui na parte de baixo Quantos que vai render pra gente Fechar aqui Embaixo acho que tem mais, viu, gente Bem mais Ah, olha que legal ali, pessoal Uma coisa interessante Vou mostrar pra vocês, tá? Seis Sete Oito Oito Aqui Quer ver? Tem mais pro lado de cá Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Foram quatorze Tem uns ali, pessoal Que eu vou mostrar pra vocês Olha só Vocês estão vendo que ali no cantinho Tem um ninho bem arrumadinho, gente Que legal Eu não tinha reparado, gente É duas codorninhas chinesas Que estão botando ali Porque são ovos diferentes, né Três de uma e três Possivelmente de outra Eu vou tentar manter esse ninho aqui, gente Pra não bagunçar Pra ver se ela choca, tá bom? Não sei qual delas que é E se já tá chocando Deixa eu ver a temperatura dos ovos, pessoal Não, tá geladinho Eu vou deixar aqui mais um pouquinho, gente Não vou bagunçar essa parte, não Pra ver se ela choca, tá? Vai que ela vai chocar, né? Aí seria legal pra gente aqui, né? Vou esperar pra ver Olha os campinhos, tá tudo em volta aqui Então eu já tirei os ovinhos Agora eu vou tirar as bandejas Pra gente poder limpar, tá bom? É bem mais fácil essa criadeirinha aqui, pessoal Então esses daqui são os ovinhos Que a gente recolheu, tá? Olha o tamanho desses ovinhos aqui A gente deixa eu pegar pra vocês Vê, peraí Deixa eu colocar aqui na minha perna Olha só É codorninha novinho Que começou a botar Ele é bem menor Comparado aos outros Olha só pra vocês verem Tá vendo? É muito beniquinho, pessoal Deve ser menor que um ovo de cutico, eu acho Aí vou deixar esse aqui separado Pra gente colocar pra chocar daqui uns dias Ver se juntar mais Se não juntar, eu coloco esses daqui, tá? E aqueles ovinhos lá A gente vai analisar Pra ver se aquele ninho, na verdade Se vai dar bom ou não Deixa eu mostrar pra vocês Como é que é fácil Pra conseguir tirar Pra limpar isso daqui Ele tem essas bandejas aqui embaixo Pessoal É só pegar a bandeja e puxar Toda a sujeira vai sair Junta lá Fica um pouquinho ali Mas ele é só rapar rapidinho Entendeu? Mas a grande maioria fica aqui Aí é só jogar no balde E levar pra composteira Tá beleza? Como esse daqui tem bastante painço A raçãozinha Se levar pras galinhas Gente, elas vão conseguir comer Pra dedéu Que tem bastante ração E bastante painço aqui ainda Tá? Então aqui no caso Eu vou levar pras galinhas Pra elas aproveitar Beleza? E aí no caso, pessoal Pra poder tirar o comedorzinho Também é sem abrir É só fazer aqui, ó Puxar aqui pra fora Pronto Joga aqui o resto de comida Tá bom? E aí eu venho aqui, ó Né, senhor? Que vou levando pra eles aqui, ó Dá licença Dá licença E aí eles vão ciscando, gente Eles vão achando ração Painço Um monte de coisa, gente Tem vezes que eu jogo Isso daqui que eu limpo lá Que eu nem preciso tratar deles Os gansos eu nem tanto Mas as galinhas, né Que tem um bico mais fininho Que conseguem pegar Não é nada pra vocês agora, tá? Depois eu pego pra vocês Ah, a seriguela tá boa Vai comer Eles como até seriguela, gente Os bichinhos aqui As maduras, né? E depois que tá limpo, gente É só colocar aqui, ó Pro lado de fora mesmo Coloca a maravalha, né A caminha pra eles aqui Isso aqui é bom, gente Pra manter Tirar um pouco a umidade Que pode acabar Ocasionando por causa de água Que cair Pra ficar mais fofinho E confortável Pros pezinhos deles também Se caso, né Que nem o caso Das codorninhas chinesas Que botam tudo espalhado Pra não acabar quebrando Os ovinhos Tá bom? Pronto Eu coloquei assim, ó Agora é só empurrar Devagarzinho Pra não apertar elas ali Entendeu? Aí eu coloco E conforme elas estão saindo Elas já sobem em cima Já Pronto Aí agora é só Eu ajeitar o finalzinho ali Porque Sempre fica faltando um pouquinho Por causa que é onde Que eu mexo ali, né Onde fica faltando mexer Na verdade E ó Às vezes Vem aí Umas graminhas juntas E elas ficam pegando as graminhas Pra ficar mordiscando Tá vendo? Que belezinha Ela se diverte, pessoal Beleza, então Gente Já arrumei a parte de cima Agora a parte de baixo Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Ficou diferente também Mas as outras Elas não vão chegar tão perto Assim, ó Ó a cabecinha Tudo pelada, gente De ação Isso que tem dois machos Só aqui Ali em cima tem mais machos Tem que tomar cuidado, né Tá? Um macho é esse daqui da frente E aquele lá de trás Então, possivelmente O outro tá dominando, né Porque ele tá tudo Empenadinho O outro macho tá judiado também Isso que tem dois machos Como é que terrorista Esse bichinho aqui Misericórdia Ó, eu vou pegar Os filhotinhos Que eu vou colocar agora Mudar no danço de viveiro Vou colocar nesse de baixo E vou analisar Eu acho que são todas fêmeas, tá? É... Vamos ver Colocando aqui Já vai dar pra descobrir, tá? Bom, então, né, gente Já mostrei pra vocês Elas já, tá? Eu acho que são todas fêmeas Crescendo mais um pouquinho Vai dar pra mim ter certeza Mas, pelo jeito É só o branco Que eu tô com dúvida mesmo, gente Porque não tem cor, né Porque se fosse machinho Esses outros Já era pra tá ganhando coloração Já Eu vou abrir essa portinha Aqui de trás Que elas vão ficar mais isoladinhas Aqui Carma Peraí, tá bom? Não foge agora, não Pelo amor de Deus Pronto Agora é só descer, vai Pipipipipipi Vamos? Vamos? Pra frente ali Isso, a branca já foi Agora é só prestar atenção Nos machinhos, gente Já dá pra fazer a sexagem Se os machinhos bater É macho E o que os machinhos não bater É fêmea Os machinhos vão tentar Acasalar já com as fêmeas Vamos, vamos, vamos Vamos, ó Ele veio aqui ver Com coloridinha Vamos? Falta só você, querida Vai Bora Isso, garota Linda Ó, gente Eu acho que acertei a sexagem, viu Ó, estão todas gediadinhas A gente vai ter que tirar um macho daqui Vou ter que tirar esse macho aqui Que é o problemático Esse macho aqui Ele vai se dar muito bem, pessoal Um espaço grande pra ele Porque ele é territorialista Entendeu? Aí vai ser bom pra proteger as fêmeazinhas Agora num espaço pequeno não dá certo, não Daria certo pra mandar pro Bruno Aquilo ali Quando o Bruno viesse buscar Enfim, gente Acho que eu fiz a sexagem certa, tá? É... Acho que realmente são tudo fêmea Porque os machinhos não bateu E esse aqui tentou casalar com as outras Beleza? Gente, eu vou ter que tirar aquele machinho mesmo Deixar separado ele Que tá ajudando de todas Tá vendo? E olha só, gente A gente só tá com essa lavandinha aqui, viu De lavanda mesmo Torcer pra nascer mais E pra tirar mais dela também Essas de cima, como você tá vendo aqui Ela tem três machos aqui em cima, gente Três machos E as fêmeazinhas estão todas cuidadosas E os machos também não tão judiados Entendeu? Não tão, tipo, com machucado igual o de baixo É o que eu falei pra vocês Um macho é muito territorialista demais Aqui tem três Eles não tão brigando Tá vendo? E um dos machos, pessoal Aquele que saiu com cor diferente Que é filhote de superírios com o Milk Tô querendo que ele venha aqui Mas ele não quer vir, gente Ele saiu preto, escuro Lindo demais, gente Vamos ver se ele vem pra cá Pra mostrar pra vocês, tá? Olha só, gente Esse daqui é o machinho que eu falei pra vocês Cor diferente Eu tô chamando ele de cor chumbo, pessoal Ele é filhote da sucrilhos com o Milk Ele saiu bem escuro Vocês viram só? Então, pessoal Eu tô chamando ele de chumbo, tá? Cor diferente Então o nome dele é chumbo Eu já fui embora de novo Eles estão meio arisco Porque eu troquei aqui a casinha deles, pessoal Ó, o que a gente tem que fazer agora com urgência? Ó, pelas minhas contas que sempre estão erradas Os ovos de codorninha chinesa Tá pra nascer agora E eu acho que é agora, pessoal Que vai nascer Então vamos colocar elas dentro desse coisinho aqui, pessoal Pra não ter perigo delas enroscar e acabar morrendo É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove pra lá e vai nascer agora, tá? Não sei se tem algum sinalzinho Não tem nenhum sinalzinho, não, gente Mas vamos deixando aqui, né? Também não Às vezes nasce mais pra amanhã Também não Também não Também não Também não Acho que não tá pra nascer agora, não, gente? Quer dizer, tá pra nascer Ah, tá assim, ó Aqui tá trincadinho já Vocês estão conseguindo ver? É muito pequenininho, pessoal Aqui Você também vem aqui E você vem aqui, tá? O restante vai demorar um pouquinho ainda pra nascer Opa Corrigirou demais Pronto Deixa eu encaixar os outros aqui Ótimo Maravilha, tá? Seguinte Deixa eu falar mais uma coisinha pra vocês Ó A gente vai mudar as codorninhas chinesas de lugar agora Vai passar aquelas menorzinhas que ficou lá Pra essa gaiolinha aqui Beleza? E aí tem alguns pintinhos que nasceram Eu vou mostrar pra vocês eles, tá bom? Então, aí eu vou colocar eles no lugar que tava as codorninhas chinesas Ah, gente, olha esse casalzinho Quer dizer, eu não sei se é casalzinho Eu tô achando que é porque o macho tá começando a ganhar uma cor mais escura no peito Tipo, puxado pro cinza Gente, ele vai ser a cópia A cópia mesmo Do Todd Brun Que era o marronzinho que a gente tinha Então por isso que a genética eu acho que realmente é dele Tá bom? Eu acho que é um casalzinho, viu, gente? Eles tão meio paradinho Acho que a femezinha aqui é branca É branquinha Isso aqui seria um bom casal pra mandar pro Bruno, né, gente? Também novinho E cor diferente também pra ele Bom, vamos decidir isso daí, tá? É que eu tenho medo de realmente mandar isso aqui Não ser casal ou nada Ser dois machos Seria melhor mandar pra ele Tipo, com certeza que é casal, né, gente? Aí conforme a gente for aumentando cor diferente A gente vai mandando pra ele através de ovinho também Não é mesmo? Então, bebês Vou colocar comida e água pra vocês, tá? Até vocês acostumarem Vocês vão ficar aqui em cima Aclimatizando, tá bom? É, pra vocês morar aqui Pra depois vocês mudarem pra baixo também Tá bom? Ela tá machucada não, viu, gente? Ela tá paradinha assim Porque ela, acho que ela ficou meio... Quer dizer, eu acho que não tá, né? Deixa eu ver se não tá, pessoal É porque ela não tava agora que eu peguei ela, não Ah, não, realmente Se eu fosse que ela tivesse... Ih, tá andando normal Porque ela tá meio paradinha Porque eu acho que ela tá com medo, tá? Vou com a comida e água pra eles aqui Pera aí Prontinho, já coloquei comida e água aqui pra elas, tá? Terminamos com a adorninha por hoje Agora é só ficar de olho naqueles ovinhos que vão nascer Mas acho que não vai nascer hoje, não Então eu tô no próximo vídeo e mostro pra vocês, tá? Ó, pintinhos agora, o tema Vou mostrar primeiro uma garnizézinha Que apareceu com pintinho aqui do nada, gente Eu pensei que essa garnizézinha tivesse morrido Porque ela não saiu nem pra comer, entendeu? Apareceu com os pintinhos do nada Nem sei onde tava chocando É uma samantinha Vou mostrar pra vocês Ó, essa samantinha é uma samantinha que tem tupete e penda no pé Não é a primeira linha da dela Já é a segunda E ela criou bem Só que o problema foi que os gaviãozinhos comeu os pintinhos dela Agora ela tá mais esperta Ela não tá aí no meio do cafezal Ela criou em algum lugar Tirou... Nasceu em algum lugar, né? Nasceu em algum lugar E ela não quis ficar no meio do cafezal Ela veio direto pra cá Gente, ela apareceu aqui É... Ontem Antes de ontem que ela apareceu Não lembro direito, pessoal Mas ela apareceu com os pintinhos E ela não tá saindo daqui Ou seja, ela tá esperta É por isso que eu vou deixar nelas Pra ver se ela cria agora dessa vez Beleza? Aí são... Esses pintinhos saiu só um escurinho, pessoal Tá? O resto é tudo clarinho mesmo É... Acho que só um saiu com o pedão no pé Só um Só esse da frente só O restante não saiu Vai sair tudo puxado pro samantinho mesmo, viu pessoal? E agora uma missão pra gente aqui, gente Me assustaram Ó, vou mostrar pra vocês Esses pintinhos aqui que nasceram E aí o que a gente tem que fazer com eles, tá bom? Olha só Ui... Estão com calor, meu Deus do céu De ação Gente, esses pintinhos aqui São aqueles pintinhos Que quando a gente saiu pra viagem, né? A gente voou toda a viagem E o que acontece? Ele estava... Ele já tinha ovo chocando Aí como eu já tava com o embrião Coloquei na chocadeira pra ir incubando, né? E nasceu esses pintinhos aqui Vocês lembram que eu saí fazendo aquelas catação, né? Nasceu esses pintinhos Quem são os pais, gente? Ó Eu não sabia Porque eu simplesmente peguei os ovos, né? Só sei que esse daqui Era um ovo... Todos eles são ovo grande, pessoal Mas esse daqui era um dos maiores ovos que tinha, gente Eu comecei a desconfiar Que é da frisada, gente Por causa que tá começando a ficar arrepiado Mas não tenho certeza, tá? Porque eu sei que ele é filhote da frisada Com o barretão, tá bom? O barretinho E aí a gente tem os outros filhotinhos Que todos eles são filhote do Valério, tá bom? Só que pelo jeito só um vai puxar pro Valério Que é esse daqui, ó Pena no pé, tá vendo? Saiu com barba também Muito bonitinho E aí a gente tem esses outros dois pintinhos aqui Que também são filhote do Valério Só que possivelmente com uma outra galinha, tá? Eles já não tem pena no pé E a barba vai sair mais fraquinha O que a gente tem que fazer agora, gente? Tentar achar uma mãe pra eles Ó, gente, é frisadinho Olha, tá tudo arrepiadinho pra cima as peninhas Ó, é o seguinte, gente Tem uma garnizézinha Que ela tava chocando Uma samantinha Como eu tenho vindo Que tava chocando E alguma coisa comer os ovos dela Só que ela tá choca ainda E ela não voltou pro ninho Então vamos tentar colocar nela Pra ver se ela aceita esses pintinhos aqui, gente Ela é muito boa Aquela galinha pra criar Vamos ver se ela vai topar, tá bom? Se não topar a gente coloca na lâmpada, né? Gente, faz tempo que não nasce O pintinho caipira mesmo Nossa aqui, né? Ó, ela tá ali É essa meio amareladinha, gente Vamos ver Se ela vai topar Vou ficar meio de longe só observando Vamos ver se ela vai chamar a gente Coloquei aqui uma raçãozinha Pra dar uma ajudada, né? Mas ela não tá chamando, gente Ah, ó quem foi buscar, gente Ela foi buscar os pintinhos E pegou tudo pra ela Você não dá conta de cobrir tudo, não, fia É, gente Ela, na verdade, iria aceitar mesmo, pessoal Ela tá brava aqui com as outras, ó Essa galinha aqui não aceitou Gente, isso aqui que tava choca Vamos ver se ela se aceita Ó, ela tá bravona, gente Querendo brigar com a outra Por fim foi isso, gente Ela aceitou todos Agora prestar atenção Ver se ela vai cobrir, né? Eu acho que cobre, sim, viu, gente Que ela já criou mais pintinho, já Que renta, meu Deus do céu Mas é carinhosa, viu, gente Uma galinha muito boa essa daqui E essa aqui eu tenho quase certeza Que é um frisadinho Se não for frisadinho É, pode ser que não seja, gente Que tem alguns pintinhos caipiras nossos aqui Da genética do barretão, inclusive Que ele sai com as peninhas Tudo estilissada no comecinho Depois que fica mais assentadinho Olha, gente Parece um pint É pintadinho Ó, tá bravo aqui não é comigo não Tá, tá bravo aqui com vocês Tá bom, cabeções? Eles não tem juízo, né? Vivem comendo a ração dos outros, né? Uma hora vocês vão tomar uma lapadinha Ah, ela tá estranhando, pessoal Ó, ela tá batendo neles Já tocou até um Deixa eu pegar eles aqui Não deu certo não, gente Então como é que ela consegue apartar Os que não é dela, né, gente? Vem você e vem você O outro a gente pega ali Ih, deu ruim, gente Não deu certo não Ela bateu Mascou Quem que pode ser a mamãe de vocês? Eu não tenho uma galinha-choco, hein? Bom, tem a de baixo Essa mantinha ali de baixo, né? Pode ser que ela aceita vocês Ela tá com o sedózinho, sabe, pessoal? Mas aí deixa pra ela criar os sedózinhos mesmo, gente Já acabou morrendo um Não sei por quê Tá Não sei o que eu faço com eles Ah, vou voltar pra lâmpada Beleza? É, vai ter que ser Vamos lá Ó, gente Logo vai nessa escolarinha chinesa De começar a nascer Vou precisar de alguém Pra ensinar elas a comer mesmo Então vou deixar vocês aqui Na caixinha mesmo, tá? Até porque isso aqui Eu tô achando que é frisadinho, pessoal Não tem pena no pé Porque era pra ter pena no pé, gente Porque o barretão Ele tem pena no pé E a mãe também tem Era pra ter Enfim, tem que esperar um pouquinho Pra ver, gente Desce E desce Vou ficar aqui pra vocês, tá bom? Prolis de Valério Ó É Aí eu nasci na escolarinha Chinesa Vou colocar aqui junto com eles Também tem as angolinhas Pra nascer e tudo mais Pra mim, então Vai ser uma vantagem muito grande Manter esses pitiquinha aqui, ó Hein? E já estão comendo sozinha Já tá, pessoal Eles aprenderam já Estavam com as codorninha chinesa Pequenininha Que eu coloquei no viver as duas Pronto O que que a gente vai fazer agora, gente? Eu não sei, tá? Vamos ver Let's go! Vou fazer o que agora, pessoal? Vamos falar sobre o moreno pra vocês, tá? Eu tô devendo falar isso em vídeo Faz tempo pra vocês já Que vocês me cobram bastante Pra eu colocar uma fêmea com o moreno Você fala Ah, Guto, você não quer que o moreno tira filhote? Você não coloca junto? Gente, vai por mim Eu quero muito Porque o moreno de todos os pombos que eu tenho aqui É o que tem o maior valor sentimental Quando eu morava na cidade lá Trabalhava na cidade e morava lá Eu tava tomando café da manhã na casa da minha avó E apareceu o moreno Quase toda machucada pra baixo E foi debaixo do centinho da minha avó Minha avó tinha os centinhos lá na sala Foi lá debaixo Minha avó falou assim Nossa, você tá pedindo ajuda Tenta casa machucada Eu peguei, olhei tudo Mas não tinha mais jeito, pessoal A casa dele já tava numa situação Que não tinha mais jeito, né? Inclusive, na época Tinha um veterinário Que morava na rua de trás Que ele foi dar uma olhadinha pra mim E falou assim Ó, Guto Precisa fazer o raio-x Mas não tem mais volta não, entendeu? Ele machucou Fraturou E calcificou de uma forma errada Demorou pra ver isso daí, entendeu? Então eu falei Poxa, vou fazer o que? Vou levar ele pra roça, né? Trouxe ele pra roça Ele teve uma esposa Que é a irmã da baronesa, né? Que era uma capuchinha Só que ela acabou morrendo, né? Acho que o pessoal atirou nela Que ela tava com machucado de espingardinha, né? E acabou morrendo E depois então, pessoal A gente não arrumou mais pomba Não nascia mais pomba E os que estavam nascendo Nascia em casal certinho E eu tinha dó de separar casal, gente Gente, pombo é muito romântico, gente Vocês podem olhar E fica namorando E fica tudo assim Aí eu falei Eu vou separar lá os pombinhos namorando Não, não vou fazer isso não Já são Aí eu falei Não vou separar Vou esperar sair uma femezinha Pra colocar junto com ele Aí nasceu, pessoal É... É... Meio que por último O filhote da chorão e da chorona E eu falei assim Desde o começo eu tô achando que é uma fêmea Que é uma fêmea Se for fêmea eu coloco junto, né? Só que o que acontece Eu falei assim Eu vou deixar formar casal certinho Sabe? Ele sozinho forma casal Porque eu gosto disso De ver o animal formando casal Porque daí é super certo Entendeu? E foi o que aconteceu, pessoal Os dois formaram casal, né? Os dois tem uma diferença Ela adora voar, viver no céu Porque ela é uma filhote toda a sererepe E ele só fica no chão Só que ela abriu mão Ela abriu mão de sair voando por aí Pra ficar junto com ele no chão Muito romântico, pessoal Vou mostrar pra vocês eles ali Vamos Olha só, gente Aqui tá a filha do chorão com a chorona, né? A penúltima filhotinha que saiu E a primeira E a última até agora Filhotinha dos dois, né? Eu queria que eu separasse ela com o moreno Caso ela fosse fêmea Falei, gente, calma Relaxa O mundo dos bombos É um mundo muito complexo E objetivo demais, entendeu? Ela vai atrás do moreno Se ela realmente for fêmea Dito e feito, pessoal Ela não sai do chão, entendeu? Só fica atrás dele E assim, gente Moreno que não é bobo nem nada Ele fica atrás dela fazendo a corte, ó Já formou o casal, na verdade Só que acontece Ela é muito novinha demais, né, gente? Ela já não tá na hora de botar Então tem que deixar os dois Formar o casalzinho deles aqui Ficar juntinho mesmo Assim que formou, beleza, legal A gente vai analisar Onde que eles vão começar a ninhar Tá? A mesma coisa dos outros pombos, pessoal E eu tô achando Que eles vão ninhar lá junto com a Cacau Tá, gente? Que tem uma aberturazinha Que só eles conseguem passar Onde que a Cacau tá chocando Tá naquele viveirinho lá Se eles for lá, melhor ainda, ó Ela é assim, gente Ela ficava voando pra baixo Pra cima, toda alegre Agora que ela viu que, né Que ela formou o casal mais ou menos, né Com o moreno Falta finalizar o casalzinho Com filhotes ainda É... Agora que ela viu que realmente Ele não consegue voar Ela não, tipo, não deixa ele, entendeu? Ela dorme, sim, mais Em cima dos viveiros lá Junto com o moreno Mas não no chão, né Mas ela prefere agora Ficar mais no chão Do que nem os outros pombos, entendeu? Uma hora dessa dos pombos Tão fazendo aqui, pessoal Tão ninhando, acho que Na parte deles lá No alto Enquanto ela tá procurando Aqui um lugarzinho Talvez pra ninhar Mas como ela tá novinha ainda Esperava um pouco Ó, gente Vocês tão ouvindo? Tá meio ruim de ver, né? É que ele tá lá no fundo Eu tô contra a luz aqui Mas o moreno tá dentro Do lugar que ele Sempre gostou, entendeu? Que ele fica chamando As galinhas marreca Pra ninhar Só que dessa vez Ele tá chamando A pombinha, tá vendo? Ela tá aqui Bom, pessoal Como essa daqui Esse aqui é o moreno Como é que vai ser o nome dela, gente? Manda sugestões aí Lembrando que Pelo mesmo princípio Pessoal Romeu, Julieta Chorão, Chorona Barão, Baronesa B1, B2 Conde, Condesse, entendeu? Então tem que seguir O mesmo segmento Então, moreno Tem que ser o que, gente? Pra combinar com ele Pra ficar legal Ah, podia ser a Fubá, né, gente? Porque aqui O bairro nosso é Serra Morena, né? Então podia ser o moreno E a Fubá, entendeu? O que vocês acham? Eu moro bem na divisa, gente Dos dois bairros Serra Morena E Fubá Aqui da roça, entendeu? Então podia ser isso aí Qual é o nome de Fubá, pessoal? Vai lá dentro Vai com seu marido Futuro marido, na verdade, né? Ela é muito novinha, gente Por isso que ela não tá entrando lá, sabe? Ela tá Ele tá fazendo a corte Pra ela ainda, tal Então tem que ter paciência Então, ó Ela tá aqui dentro do viveiro, gente Ela gosta mais de ficar aqui, ó Atrás dele E ele ali, ó Cantando, ó Tá escutando? Parece uma onça Enquanto isso A gente tem aqui, ó Os esticados Não vou atrapalhar Que eles estão descansando aqui Gente, quando eles fazem isso É tipo assim Eles ficam parados Umas meia hora Deitados nesse jeito aqui, entendeu? É descanso mesmo Eu sei como é que eles vão entrar na água hoje Eles estão sequinhos Por que eles vão entrar na água hoje, misericórdia? Olha só as galinhas Que eu falei pra vocês, pessoal Eita, deixa eu passar assim Atrapalhar eles aqui Gente, olha só o que eu falei pra vocês, né? No meio daquele forrinho lá Da cama das codornas Acha muita ração, gente E as galinhas enchem o papo, entendeu? Hoje eu não vou precisar tratar delas aqui, entendeu? Porque o que acontece? Eu analiso a situação aqui Eu tô aqui Ninguém vem atrás de mim Tá tudo cegado Galinha espalhada pra lá, pra lá, pra lá Não tô com fome Tem o bucho tudo cheio, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que eu não tô mentindo Que tem ração aqui, gente Olha só Acha bastante grãozinho, ó Pera aí, minha filha Pera aí, pera aí Deixa eu mostrar Deixa eu peneirar aqui Não adianta, gente, ó É cheio de ração, tá vendo? Então elas comem isso daqui Né, o seitanês Ficam o dia inteiro comendo, né? Ó a forró, gente Ela não vem pra cá Ela já tá pra cá Tá comendo Então aqui, ó As angolas Os pombos comendo aqui também, entendeu? Então, tipo Não preciso tratar hoje, não Graças a Deus Ó, gente Outra coisa que eu falo pra vocês Tá ruim de ver aqui, né? Os dois estão chocando também Quatro ovinhos só dessa vez Gente, cada postura dela É menos ovo que ela tá botando Mas é porque ela é velhinha, né? Tomara que nasça dessa vez E se nascer dessa vez A gente vai fechar ela Não vou deixar ela solta não, pessoal Barulho estranho Ah É os guachos, pessoal Tá vendo? Esse aqui é os guachos Eles são um passarinho muito bonito E aquele ali acho que é filhote É mesmo Ah, tá tratando dele Tá pedindo comida, praticamente Gente, o rabo desse bichinho É muito fofo demais Ó, tratando Eu acho que tá tratando Tá vendo o bico e o rabo O bico, gente, é amarelo O rabo é amarelo também E o olho dele é azul É que eu não ia ouvir desse barulho de filhote Por isso que eu achei estranho Tava gravando arroz do céu Aqui que é isso, velho A gente falou pra vocês que a vaca não ia aparecer Mas eu tô aqui, ó Em casa, tá? Aqui é a casa minha, tá? Daqui dá pra ver as vacas no pasto Que ela fica do meu primo emprestado Olha aqui, gente O alecrim tá aqui Cadê os outros? Ela tá tudo lá Olha Ó, o coisinho canta no Japu Pessoal, deu pra vocês ouvirem Aqui o filhote da laranja O tai chi E aqui o caramelo Gente, olha como é que o caramelo tá bonito Gente, se o caramelo fosse uma novilha Ia ser um baita, viu? Ia ser gigante E a cor também é bonita, né? Ela tá olhando pra mim, ó Oi, querida Oi, piu Ai, misericórdia Aí tá tudo aqui, gente O alecrim tava aqui Aqui, ó Ela tá me vendo também Oi, tudo bom? Aí a laranja tava passando por aqui Mas ela já sumiu Aquela aqui, ó Olhando pra mim também, ó Nas entrelaceiras E a mococa tá lá embaixo, pessoal A mococa já não é muito fã De ficar subindo aqui no arco, não Ela passa lá embaixo Que é mais fácil pra ela E... Tá bem perto da água E acho que... É mais fresquinho também Aqui tá muito quente demais Mas vocês tão vendo como é que o pasto aqui Tá muito bonito, pessoal? Tá melhor que o nosso, entendeu? Aí como o meu primo não tem gado Esse pasto fica aqui Meio que jogado, né? Entre aspas Aí ele empresta pra gente, né? Aí pra gente é um favor pra ele também Porque a gente mantém o pasto, né? Limpo, longe de praga E... Sempre baixo, né? Porque o gado tá aqui E pra gente, a gente tem uma garantia a mais Pro gosto do gado aqui, né? E aqui, gente Olha aqui, ele não quer saber de escapar, não Ele só quer escapar do lado nosso, né? É tão ruim assim, olha aqui O pasto nosso, tá? Não quer responder E o caramujo aqui descobriu Onde que é meu quarto? Ele só fica aqui debaixo da janela do meu quarto agora Que no caso é aqui, ó Tá perto das mangas, tá vendo? É meu quarto Então, acho que eu fico ali digitando o vídeo Às vezes falando no telefone, mandando áudio Ele escuta, ele fica ali debaixo Ele saiu lá do galinha pra ficar aqui debaixo agora Tá lasquei, né, rapaz? Gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês As mestiças Sebrite Pra falar pra vocês Um pouquinho sobre elas O que aconteceu com elas, né, caramujo? Aconteceu pra fazer um carinho Só que como eu não achei elas aqui Eu vou falar pra vocês aqui, tá? O que acontece? Uma das mestiças Sebrite Eu falei pra vocês que já tava quase chocando Tava botando o cachorrinho dela Ela acabou que... Ela tava chocando Só que num lugar que não era adequado Entendeu? E aí o que aconteceu É que as galinhas começaram a entrar lá dentro Começaram a quebrar o ovo Aí eu tirei os ovinhos dela Tentei mudar ela de lugar à noite Ela não aceitou, né, caramujo? E aí eu tive que tirar os ovinhos dela Pra ficar na chocadeira Então tem nove ovinhos Que estavam no ninho dela Na chocadeira Não sei se são todos os ovos delas Mas a grande maioria é Né, caramujo? Então tá chocando a chocadeira Beleza? Se caso ela ficar choca Em um lugar adequado A gente coloca de novo Né, cara-cara-cara-cara-cara-cara-mujo A carinha dele, gente Então a nossa vida Muito fofinha demais, né? Gente, de verdade Eu não aguento esse pavão Olha aqui Eu acho que não existe Pavão mais dócil nesse mundo Igual esse daqui, né? Carequinha Bom, vamos fazer Um implante capilar em você esse ano, tá? Vamos colocar algumas plumadinhas aqui Só que existe alguma cola Que pode colocar em animal, gente? Acho que não pode, né? Alguma cola orgânica Eu sei lá E biodegradável Que não tem problema A gente coloca um tupetinho nele, né? Ai, meu Deus do céu Gente, eu quero levar esse pavão Pra ficar junto comigo Lá dentro de casa Minha mãe toca Nós dois de casa Gente, olha Meu Deus do céu Ela é muito mansa demais Só que a gente precisa arrumar Uma namorada pra ele, né, gente? Poxa vida Né? Eu quero que ele tire a filhote Não quero que ele fique Só acostumado comigo Né? Vou arrumar uma fêmeazinha pra você A gente tem que arrumar uma casinha pra você Primeiro Pra você trazer a sua fêmea, entendeu? Pra vocês se casarem E pra vocês morarem junto Queria arrumar uma pavoa mansa, né? Pessoal, pra ficar junto com ele Oi, Valentina, tudo bem? Uma pavoa mansa pra ficar junto com ele Mas a gente vai arrumar uma pavoa mansa Que não sei Não tem como, né? Coisinha mais fofa De se mudar um beijinho Ó, aproveitar que tá aqui, gente Pra mostrar essa rainha da moiadeza Virou um pântano aqui a casa dela, tá? É, acabou morrendo um cedozinho Do Japão branco, gente Mas não sei por que que morreu, não Porque os outros tão tão bonitinhos Tão saudáveis, gente Mas eu acho que não foi culpa dela mesmo, não, tá? Ela é muito carinhosa demais E deu certo dela ficar fechadinha Aqui junto com eles Beleza? Ó, esse pintinho aqui, gente Ele nasceu na chocadeira, tá? Um pouco meio adiantado Daqueles que eu mostrei pra vocês Peguei e coloquei aqui, tá bom? Esse branco é amarelinho aqui, ó Branquinho, tá bom? Caramujo, tava esquecendo De a gente mostrar A orquídea da minha mãe Que tá abrindo, né, Valentina? Tá lá muito de pena, coitada Olha só, gente A orquídea da minha mãe Vai entrar em floração de novo Gente, essa orquídea aqui Acho que produz mais do que uma galinha Mas ele corte, produz bastante Aí tem essa hache de cá E tem essa outra de cá também Que ela já produziu Só que daí minha mãe cortou a ponta, pessoal Aqui, e olha só Ela tá soltando mais um cacho aqui já Meu Deus, produz muito, gente Muito mesmo Essa daqui é uma que eu ganhei Ela tava bem judiada no vasinho, né Peguei e coloquei ela aqui Já se entrelaçou aqui na mangueira E ela já tá bonita Eu solto até uma folha bonitona aqui, tá, gente? E aí tem as amarelas Que tá começando a soltar Os cachinhos dela aqui, ó Tem uma que foi até engraçada, né? Gente, onde que eu vou? Ele vai atrás Não adianta Essa daqui, ó Ela saiu daqui Ela ia pra cá Fez a curva Entrou por aqui Saiu lá atrás E tá indo lá na frente Ela vai florir lá em cima, gente Manas, gente Vou finalizar o vídeo de hoje Eu tô meio confuso O tamanho do vídeo Eu acho que vai ser pequeno demais Ou talvez grande demais Sabe por quê? Eu sempre utilizo pra gravar Um cartão de memória De 8 GB Eu loto esse cartão de 8 GB Pra ser um vídeo Porque eu falo muito Balbrinha Tem que cortar bastante coisa Eu enrolo demais, entendeu? Então eu sempre loto Mais ou menos Um cartão de 8 GB Pra poder entregar pra vocês É claro que assim A câmera, ela entrega Com uma resolução muito boa É um som muito bom Então acaba que Ela acaba ocupando Mais memória, entendeu? Não que eu utilize assim Tudo assim, corrido Só ia dar um vídeo De 5 dias Só que hoje Eu tô com um cartão de memória De 16 GB Meu filho aqui Dava uma semana Gravar vídeo, entendeu? Então eu tô finalizando o vídeo Com esse cartão de 16 GB Mais ou menos calculando Tá? Se ficou pequeno Desculpa aí, viu, pessoal? Pessoal, muitíssimo obrigado Ah, não Pera aí Tava esquecendo Atualização pra vocês Sobre os fazões Os animaizinhos Tavam com a coriza infecciosa Olha lá Não morreu nenhum Graças a Deus, tá? Obrigado, Jesus E eles estão indo bem Estão reagindo bastante Muito bem, na verdade O tratamento O fazãozinho cinza Lavanda Coleira Ele tá melhor, tá bom? Ele tá realmente Com a coriza no olho também No olho direito O olho esquerdo, na verdade Mas ele tá melhor Tô curando também Tratando ele E eles vão ficar bons Loguinho Beleza, pessoal? Então agora sim Vou finalizar Pessoal, muitíssimo obrigado Vocês então Até o próximo vídeo E falou Piu